Oi, aqui é a C.S. Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais antes, se você ainda não for inscrito aqui, já se inscreve, deixe seu like e um comentário aí embaixo pra mim. Se não, me seguir lá no Instagram, já segue arroba C.S. Sims e no TikTok, arroba The Sims Back Clara. Então bora pro vídeo. E bom, pra esse vídeo de hoje eu tô num mundo que geralmente eu não venho. Mas eu queria muito construir um trailer e que mundo melhor pra construir um trailer do que esse, que literalmente tem uma comunidade de trailer aqui. E aqui nesse meio tem um lote, né, pra gente construir. E a ideia desse lote é você construir um trailer, já que aqui é cheio de trailer em volta. Então eu queria usar essa ideia de trailer, só que construir com um lote de residencial compacto. Eu amo esse tipo de lote. Principalmente o caso é microscópica, que tem várias bonificações aqui se você fizer. Só que o ruim dela é que pra fazer precisa ter 32 quadradinhos. Então eu já tava pensando num negócio mais casa minúscula, que é 64, um pouco mais certo da gente fazer. Mas não sei, vamos ver. Mas a minha ideia pra cá é fazer um trailer. Nossa, tá até muito grande, né? 64 fica gigantesco. Assim, gigantesco pra um trailer. Tipo, isso daqui é um tamanho ótimo pra fazer uma casa. Vou separar aqui e ver se a gente diminui um pouco ou não. Então, aqui nesse espaço eu queria fazer o quarto e tá tipo gigantesco pra fazer um quarto. E o banheiro, aqui assim, ó. Ele de 3 quadradinhos por um mesmo. Funciona aqui. Eu só não vou usar só o jogo base pra fazer isso, porque precisa daquele chuveiro que é preso na parede, sabe? E ele só tem expansão. Eu diminui e agora tá com 40. Só que fazer com 40, aí eu consigo fazer com 32, né? 36. Esse trailer vai ser pra uma pessoa só, então não preciso enfiar uma cama de casal aqui. Pode ser uma cama de solteiro. Aqui tem exatamente 32 quadradinhos. Exatamente. Eu só não acho que eu vou conseguir enfiar nada aqui. Tipo, cozinha, sala, essas coisas, né? Preciso conseguir. Aqui eu vou botar essa fundação. Eu acho que... Ela fica boa quando você tá fazendo trailer. Ela é do Diversão na Neve. Ela é bem bonitinha. Mas no debug do jogo base tem um item. Vamos ter que ativar ele aqui. BB.showHiddenObjects e BB.showLiveEditObjects. Que eu vou filtrar pelo jogo base. E agora o ruim vai ser achar, porque tem muita coisa no debug. A gente pode só botar um carro aqui pra fingir que tá puxando. Trailer que também já dá um realismo que eu gosto. Apesar do carro não funcionar, né, galera? Mas tipo, sabe? E botar alguma coisa ligando o carro ou trailer que eu vou achar aqui no debug. Mas não era isso que eu tava procurando. Achei! Era isso daqui. Pra botar isso, eu vou ter que dar uma boa diminuída. Porque, na verdade, na verdade, eu vou ter que tirar todos os cômodos que eu já botei aqui. Porque eu vou ter que botar isso daqui primeiro. Mas olha como fica bem realista, tá vendo? E aí bota a casa em cima disso. E pronto, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Um suporte em cima daquilo. Agora deixa eu ver se eu consigo transferir a casa pra cá. E ainda ter 32 quadradinhos, o que eu acho difícil. Ah, consegui! Perfeito! Mas olha, ela tá como se fosse no segundo andar, tá vendo? Eu não tenho muito problema com isso, não. Eu acho que fica bonito. Ok. Tô gostando, tô gostando. Aqui em cima, vou botar um telhado de trailer, que é aquele redondo. Tô puxando essas duas bolinhas aqui, ó. Ele fica todo redondo. E aí eu venho nessa seta e jogo tudo pra cima. E nessa seta aqui e jogo tudo pro lado. Daí ele fica assim e aí eu só dou uma abaixadinha aqui pra não ficar muito alto, ó. E pronto. Aqui a gente bota esse ornamento de telhado pra dar um acabamentinho. Nossa, mas tá muito pequeno! E aqui eu vou botar a escada. Não sei nem onde vai ficar a porta de entrada. Provavelmente aqui, nesse meio. Mas tipo, vai ficar bem grudada na porta do quarto, né? Enfim, o lugar é pequeno mesmo. De porta, já que é um lugar pequeno e não vai ter muita janela, eu queria tipo essas portas assim, abertas. Mas essa daqui eu acho bem feia. Tem essa que é do jogo base e eu acho muito mais bonita. E de janela tem a do... Essa daqui, ó. Vida de ensino médio que eu tô doida com essa janela. Tipo, eu tô usando ela em tudo. Ela é uma graça, né? É porque essa janela, ela é aquela que dá pro seu sim sair por ela. Sair escondido assim pela janela. E aqui nesse... Onde eu botei não dá pra fazer isso, né? Tá, eu vou só puxar um pouco pra frente. Que eu acho que tá muito lá atrás. Porque eu queria fazer um mini jardinzinho com essa cerca que eu acho ela muito fofinha. Mas cara, olhando assim, eu não tô gostando com esse negócio por baixo. Eu acho que bem que eu vou tirar. Enfixa no chão mesmo. Mas a ideia é bem legal de botar tipo embaixo assim. Mas talvez não pra ideia que eu tô tendo pra cá. E aqui, já que tem o carro... E aqui, já que tem o carro, eu vou voltar lá no The Bug e vou ver se tem algum item. Que com certeza tem tipo um pedaço de madeira pra juntar esses dois. Pra fingir que o carro realmente tá levando o trailer. Pronto, já achei. Pronto, acho que ficou legal aqui. Parece que tá puxando mesmo. E aí a gente não precisa usar aquela... Aquele objeto embaixo da casa. Tá, agora voltando pro jardim. Eu queria fazer algo aqui. Eu só não vou poder fechar. Porque senão vai contar como cômodo. Eu vou ter que deixar aberto, infelizmente. Porque esse jardim tem um portãozinho muito fofo que veio, né? Mas daí a gente deixa ele assim, ó, abertinho e em branco. E se eu fizesse algo parecido com esse daqui, ó. Com essa partezinha verde daqui. Que eu até cheguei a pintar aqui. Mas se eu fizesse intercalado, ia ficar bem legal. Pronto, acho que fica legalzinho, né? E aqui eu peguei algumas plantas da galeria. E vou botar aqui só na parte verde claro. Pra quem não sabe fazer isso, eu abri a galeria aqui. Botei plants, ou plantas em português. Aí apertei em cômodos e mais populares. Ou populares, agora também aparecem várias. E aí vão aparecer vários cômodos com plantas. Com todo tipo de plantas. Geralmente o pessoal bota aqui e planta no nível perfeito. No maior nível. Acho que eu peguei no som não, ó. Som mais ou menos. E aqui eu vou botar essa tinta de terreno meio sujinha. Pra parecer realmente que tem plantando alguma coisa aqui, né? E aqui eu vou botando esses arbustinhos aqui. Primeiro eu vou botando e depois eu ajeito. Eu gosto deles bem juntinhos, assim, sabe? E aí eu vou girando ele pra eles não ficarem parecendo que é de mentira. Não ficarem todos iguais. Darem essa diferençazinha. Não, juro. Mas e esse telhado aqui? Que esse daqui é o preto e esse é o verde. Tipo, parece a mesma cor. E nem é o verde que tá aqui. Olha só como é que é. Parece preto mesmo. Cruzes. Pra cor da casa que eu tô meio em dúvida. Não sei se eu boto um rosinha, um azul, um azul escuro. Ah não, aí já é demais. Pior que eu gostei desse daqui. Desse marronzinho. Tá, eu mudei o carro pra esse preto. Que eu acho que combina mais. Eu sei lá. Eu acho que eu mudei toda a vibe da casa que tinha na minha cabeça. Tá, fiz assim. E eu acho que eu tô gostando. Botei essas pedras aqui em volta. Um jardinzinho aqui. Talvez o que falta mesmo é botar um pouco de tinta de terreno aqui. Pra dar um pouquinho mais essa profundidade. Tá vendo? Até um pouquinho. Tipo, bem sutil até aqui a entrada. Será que essa entrada tá pequena? Nossa, acho que tá, né? Nem tinha percebido. Deixa eu tirar uma assim. Pronto, acho que tá melhor. Na minha cabeça, esse trailer, ele já tá aqui há muito tempo. Já tá virando quase uma casa normal mesmo por aqui. Então, tem várias plantas crescendo em volta. É assim, ó. Meio que embaixo do carro também. Tem várias plantas crescendo. Tá, agora vamos pra dentro da casa. Depois a gente termina esse lado de fora. E aqui, eu só botei janelas nessa parte da frente. Porque como é muito pequeno aqui dentro. Se eu botasse muita janela, a gente ia perder muito espaço, né? Então, eu preferi deixar assim. Com pouca janela. Até por isso que eu botei aquela porta, né? Que é com janela. Gente, que cozinha minúscula. Meu Deus. Socorro, é muito pequena. Tipo, o seu sim consegue cozinhar aqui. E nesse daqui, do cantinho também. E eu gosto dessa bancada. Porque ela tem vários objetos, tá vendo? Daí parece que realmente tem coisa na cozinha. E aqui, já que é impossível fazer uma mesa de jantar aqui nesse lugar. Eu botei essa bancada aqui pra vocês se escumerem. E aí, tipo, com duas cadeirinhas aqui. Nossa, aqui é muito fofa, né? Essa do Vida de Ensino Médio. Uma fofura essa cadeira. Aqui eu vou botar um toquinho de cor. Com esse quadradinho, esse tijolinho. Quadradinho, nada a ver. Com esse tijolinho. Eu não sei se eu gosto dessa cor de bancada aqui. Desse verde. Deixa eu botar esse amarelinho. Fica demais, será? A televisão eu vou botar no quarto. Porque aqui não tem espaço nenhum. Tipo, zero. Caraca, que agonia. Fica tudo muito apertado, cara. Eu tinha esquecido como fazer casa microscópica. É difícil. Menina, eu esqueci da pia. Cara, é impressionante como eu sempre esqueço da pia. Ah, mas peraí. Olha só. Como agora a gente tem um espaço bom pra cá. Porque eu ia fazer sala aqui, né? Mas aí eu desisti. Porque não vai dar espaço. Daí eu posso fazer a cozinha assim, ó. Que achamos sobre. Porque, cara, é impossível fazer uma sala numa casa de 32 quadradinhos. Juro. É muito difícil. É muito pequeno isso. Daí eu boto a pia aqui. E aí a cozinha fica até mais decente, né? Um pouquinho maior. E assim, pensando em trailer. O que eu tô me baseando... Nossa, eu tô odiando esse azul. Não, não tô gostando. Vou trocar. Mas o que eu tô me baseando é no trailer do Derek Shepard. Lá de Grey's Anatomy. Não que eu tô fazendo igual, tá? Porque não tá igual, não. Mas, tipo, o dele não tinha sala. Tinha cozinha e quarto. Que é lógico, gente. O que eu tô pensando? Eu não tenho nem espaço pra botar uma sala aqui. Puts, eu acho que eu prefiro assim, hein? Nossa, tá bem mais bonito. Talvez eu só troque de lugar a geladeira com o fogão. Que eu acho que vai ficar melhor, né? Deixa eu pegar minhas coisinhas que eu botei aqui em cima da geladeira. Pra voltar pra cá. Tudo certinho, ó. Sem flutuar. Que eu usei aquele truque. Botar uma prateleira bem pertinho aqui. Pra ficar da mesma altura. Tá, mas agora o que eu não tô gostando é a cor dessa casa. Do lado de fora, ela tá toda... Cores clarinhas e verde. E felicidade. E do lado de dentro, tudo dark. Tá, mudei pra esse verdinho aqui. Daí eu acho que combina mais. Gente, esse é um objeto que eu nunca tinha visto. Olha, é um terrário de suculenta iluminado. Que bonitinho. Eu nunca tinha usado. Eu nunca tinha nem visto isso. Aqui em cima da pia eu vou botar isso daqui. Que é muito fofinho. Que veio na coleção de objetos do chefe em casa. Não sei se tá muito baixo, né? Mas acho que não. Acho que tá bom. Tá. Acho que tá fofinho aqui. Acho que aqui é pra cozinha. Foi então, hein? Gente, mas é muito apertado. Olha o espacinho que sobrou pra cá. Daí aqui eu vou botar, tipo, sei lá, uma estante de livro. Alguma coisa pra aproveitar esse espaço aqui também. E juro, tô até tentando achar outra. Mas a que encaixa aqui é essa mesmo de parede. De resto é tudo muito grande. Não cabe aqui. Gente, pra cá acho que é isso. Não tem nem como botar uma cadeira aqui. Eu queria botar uma poltroninha assim. Pro seu sim sentar e ler aqui com a estante de livro. Não dá. Nem a menor de todas dá. Talvez, tipo, essa daqui, será? Mas acho que seu sim vai até bater com a cabeça na estante. Acho que não dá, não. Vou botar umas almofadas aqui no chão. Porque no mais, fica bonito de decoração. Se o seu sim não conseguir sentar. Depois eu vou testar quando eu terminar. Tá, agora vamos pro banheiro. Porque ele vai ser assim, vapit-vupit. A gente vai fazer esse banheiro aqui muito rápido. Porque ele é minúsculo. Aqui nessa parede vai ser um vaso. E eu vou, tipo, empurrar ele o máximo que eu consigo pra dentro da parede. E pra otimizar o espaço, pra ter coisa, eu vou botar esse negocinho aqui, ó. Um armarinho, né? Já que esse banheiro é tão pequeno assim. Desse lado, uma pia dessa daqui. Ó, ela pega, tipo, todo o espaço. Eu não gosto muito de usar esse tipo de pia. Porque ela não tem nenhum armarinho, sabe? Eu fico meio assim. Essa daqui, ela tem, tipo, uma gavetinha, né? Mais bonitinha. Então, eu gosto mais de usar ela. E em cima, um espelho. Esse daqui, da expansão do Aventura de Crescer, eu acho muito lindo. Tipo, fica uma graça, né? E o chuveiro que eu falei, é esse daqui, ó. Que é de parede. Tem que ser ele. O seu sim consegue passar por aqui. Já que ele não é fechado, sabe? O sim consegue passar. E até lá, vem até a pia também. No final, a gente vai testar toda essa casa. Eu tenho um sim aqui, a gente vai testar tudo. E aqui de chão, eu vou mudar só a parte do chuveiro. E de parede também. Vou botar esse chão e essa parede aqui. Vai dar uma diferencinha, sabe? E uma coisa que eu fiz uma outra vez, que eu achei que ficou muito legal, foi pegar esse cano aqui. E botar ele na parede aqui em volta. Pra fazer essa divisão. Eu acho que funciona ainda assim com esse cano. Ele não impede seu sim de ir pros lados, não. Mas a gente vai testar. Se não tiver funcionando, daí eu tiro. É isso, galera. Banheiro pronto. Não tem nenhuma janelinha. Que tristeza. Tá, mas vamos pro quarto. Aqui, a gente vai ter que botar quarto e sala. Então, eu falei que eu não queria botar uma cama de casal, né? Porque eu acho que vai tirar muito do espaço. Apesar de caber uma cama de casal aqui, ó. Super cabe aqui. Seu sim ainda consegue... Eu não sei se ele consegue entrar pela porta. Se atrapalha aqui. Mas não é minha vontade botar uma cama de casal. Tá, mas e se ao invés de uma cama de chão, eu botar essa beliche aqui? Nossa, eu curti muito. Fica bem legal. E dá muito mais espaço no resto do quarto. Ó, essa vermelha aqui. Até combina com o quarto. Aí, aqui embaixo dela, a gente consegue botar um computador. Uma mesinha de computador. E ela funciona, porque ela encaixa aqui, tá vendo? De computador, eu vou botar esse laptop aqui. Que ele é do jogo base. Computador Portátil Liberdade. Ele é desbloqueado na carreira de escritor, né? De escritor autônomo, assim que você maximiza. Pronto, botei algumas coisas aqui em cima. E acho que ficou bem fofinho essa parte. Aqui só falta um tapete. Eu gosto bastante desse daqui, do Diversão na Neve. Ele só é meio pequeno, né? Ele é desse tamanho aqui. Daí você aperta no colchete, na tecla de colchetes e ele aumenta. Se eu apertar de novo, ele vai ficar muito grande pra esse cômodo. Então, desse tamanho aqui, ele já tá bom. E aí, tendo esse tipo de cama, a gente consegue botar muito mais coisa, ó. Ó o espação que tá sobrando no quarto. Aqui dá pra botar uma cômoda e uma televisão em cima da cômoda. Se vocês ouvirem barulho de cachorro aí, é porque o meu resolveu sentar aqui agora, da minha cama. Que é do lado da minha mesa. Aí, botei umas bugiganguinhas aqui em cima. E agora, só uma poltrona. Não que precise, o Sim consegue sentar nessa cadeira aqui e assistir. Só que tem espaço, né? Dá pra botar uma poltrona aqui. Então, por que não? Ficou super bonitinho, ó lá. Ah, eu adorei. Só aqui que a gente pode tentar colocar uma parede diferente. Ó, um tijolinho aqui. E um tijolinho do outro lado também. Dentro da casa ficou assim. Eu achei a coisinha mais fofinha. Tipo, tem dois estados de espírito? Um todo preto aqui e um todo colorido? Talvez. Mas aqui tem verdinho, tá vendo? Não é todo assim. Completamente dois estados de espírito. Só se eu tentar mudar isso aqui pela vigésima vez. Ah, mas eu gostei tanto assim. Do marrom com preto. Pronto. Talvez pra trazer um pouco do marrom de lá, a gente bote esse tijolinho aqui ao invés do tijolinho branco. Que eu acho que vai ficar bem melhor, né? E ainda combina com o vermelho do quarto. E puxa um pouco dessa cor aqui da cozinha. E eu acho que é isso, hein? Não falta mais nada. Você colocou 32 ladrilhos de 32 pra esse nível. Bom, agora vamos testar pra ver se tá tudo funcionando. O que eu mais quero testar é o banheiro. Ver se ele consegue chegar aqui. Vamos lá, querido. Vamos lá. O banheiro assim, eu sei que funciona. O meu problema era com essas ripas que eu botei aqui. Que aí eu não sei se funciona. Mas, é, funcionou. Ele tá usando. A pia também, creio que deve conseguir usar de boa. Consegue. E o chuveiro? Ótimo. O chuveiro também consegue. O quarto também perfeitamente consegue sentar. E deitar na cama também deve conseguir. Consegue. Eu tava com medo porque a cadeira tá muito perto aqui, ó. Mas ele também consegue. E é isso. Da cozinha eu acho que não precisa testar. Ele tá bem de boa pra ele mexer ali. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu sou fascinada por fazer casas minúsculas, pequenas, assim. Eu amo. Só nesse mundo que é complicado e que fica aparecendo uma esbeldade dessa daqui na frente. Mas tudo bem. Mas é isso. Me conta aí o que vocês acharam dessa casa. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, assim, slow build. Eu trago bem mais pra cá. Eu adoro fazer. E é isso. Um beijo. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.